Existe um rio que flui do trono Rio que flui, água de vida eterna Que vem do próprio Deus Que vem do próprio Deus Existe um rio que flui do trono Rio que flui, água de vida eterna Que vem do próprio Deus Que vem do próprio Deus Aleluia 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 Jesus Aleluia Maranata Mata, vem Existe um rio Que flui do trono Rio que flui água De vida eterna Que vem do próprio Deus Que vem do próprio Deus Do próprio Deus Do próprio Deus Do próprio Deus Desce do trono Prepare um cavalo Leva tua noiva Venha depressa Maranata Vem Maranata Maranata Vem Desce do trono Maranata Vem Maranata Maranata Vem Existe um rio Existe um rio Existe um rio Maranata 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 Maranata